Amigos, eu quero conversar com vocês sobre a entrevista coletiva prestada pelo técnico do Internacional, Miguel Ramírez, ao final do jogo de hoje diante do Juventude, quando o Internacional perdeu o jogo por 1 a 0. Será que o Ramírez concedeu uma entrevista hoje tão rica, taticamente, como ele tem feito nas últimas vezes e tem merecido tantos elogios? Hoje, ele repetiu esse tipo de entrevista esclarecedora, falando sobre as dificuldades da equipe, as facilidades, os caminhos encontrados para as vitórias, para os gols, para acertar, ajustar o comportamento defensivo da equipe. Será que ele conseguiu fazer essa demonstração tática, comportamento da sua equipe na entrevista coletiva de hoje pós-jogo? Vamos tratar deste assunto, mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, dê um like, ativa o sininho, vem pra cá, participa e interaja conosco. Isso. Vamos interagir. Este canal é 100% interatividade. Compartilha o canal com os amigos. Eu sou o Darcy Filho. Bem, o Miguel Ángel Ramírez, no final da entrevista coletiva de hoje, ele começou falando sobre o gramado, as más condições do gramado, ruim, duro, pesado, um gramado que não oferecia as melhores condições, a bola que cava e não perdia o domínio. Eu sempre imaginei que quanto maior a dificuldade, o jogador mais técnico leva vantagem sobre aquele com menor técnica. Mas diante do raciocínio do Miguel Ángel Ramírez, não. E mais, eu lembrei muito do Eduardo Cudê, porque lá mesmo, em Bento Gonçalves, o Eduardo Cudê diz um dia, olha, esse gramado assim não dá pra jogar, é duro, é difícil, aquela coisa toda. Só que o Ramírez não disse, se jogar aqui de novo eu vou-me embora, como fez o Eduardo Cudê. E acabou indo embora. Não voltou a Bento Gonçalves. É. Também nesta mesma entrevista eu imaginei que ele fosse falar, Eri Ramírez, sobre, por exemplo, as posições do Dourado, do Cuesta, do Lindoso. Ele formou uma defesa, basicamente, no centro, com três jogadores lentos, ledos, jogadores sem definição, sem velocidade. Sofreu um gol por isso. Sofreu um gol. O gol do Juventude, o atacante do Juventude, entrou entre cinco jogadores do Internacional. O Maurício que errou o passo e os outros quatro zagueiros, o mais veloz foi o lateral direito, o Heitor, que chegou atrasado ainda assim. Mas todos os outros chegaram a passo de Tartaruga, tentando acompanhar o atacante do Juventude. Não entendi. Ele não falou sobre isso. Imaginei que ele fosse falar sobre por que usar o Nonato, independente da situação, ganhando ou perdendo, o Nonato entra em campo. O Nonato, rigorosamente, é o Tassiano do Ramírez. É isso que eu estou vendo. Bem, uma pergunta de um repórter, Michal, se eu entendi bem o repórter, ele fez uma pergunta para ele sobre o aproveitamento do Léo Borges. E ele disse que o repórter parece muito próximo ao Léo Borges por estar perguntando, já pela segunda vez, sobre o Léo Borges, um melhor aproveitamento na relação com o Moisés, que ele considera um bom jogador. Achei uma grosseria, uma grosseria do treinador do Internacional. Ele faltou argumento, como no outro dia, numa entrevista coletiva, na entrevista anterior, ele é o contrário de responder, ele fez pergunta para o repórter. Fez pergunta para o repórter. Foi muito mal. Bem, e também foi perguntado para ele sobre fatores externos prejudicando a formação da equipe do Internacional. Convenhamos. Não tem como fatores externos prejudicar o Internacional no Campeonato Gaúcho, diante da superioridade estrutural completa do Inter sobre os demais adversários. Não há. Os demais adversários, tirando o Grêmio, é claro, na comparação direta com os outros adversários. Não há como comparar. Não há qualquer manifestação externa que possa prejudicar o Inter no gauchão. Não há. A arbitragem foi perguntado. Ele ficou constrangido. E ele disse que não, que sobre a arbitragem não foi falar, não, porque a arbitragem não teve nada a ver. Foi bem e tal. Então se percebe que, embora ajudado, ele foi muito mal na entrevista coletiva. Não explicou o que tinha que explicar. Não falou sobre por que o Internacional foi mal. Por que o Edenilson está jogando mal com ele. Por que o Patrick está jogando mal com ele. O que está acontecendo. Por que o Prachedes, que sempre que entra da outra movimentação, é o time do Internacional, e vinha sendo tão eficiente à reserva. Está na hora do Miguel Ángel Ramírez parar de pensar na sua forma de jogar e resolver os problemas da sua equipe com as características que os jogadores são capazes de desenvolver. Caso contrário, o Internacional não conseguirá chegar muito adiante. Nem no Campeonato Gaúcho, nem na Libertadores, nem no Brasileiro, nem na Copa do Brasil. Os erros estão se sucedendo. À medida que os adversários ficam um pouquinho mais difíceis, o Internacional do Ramírez não dá um passo à frente. Um abraço.